E no Carnailha a gente encontra muita gente, até o cabra que vende laranja aqui. Me responde uma coisa, parceiro. Tu só vende laranja ou tu é bom te chupar? Por exemplo, tu chupa um saco desse aqui rapidinho ou não? Qual é o segredo pra conseguir pegar pelo menos um desse na máquina? Eu sei que você sabe. Qual é o segredo? Conta aí pra gente. Colocar dinheiro. Colocar dinheiro. Ah, vá, é mesmo? Pra quem é feio, tem uma coisa que dá uma realçada, um acessório que deixa assim, mais bonito isso aqui, que é assim, né? É desprovidos de beleza que nem eu, assim. Tem alguma coisa assim pra ajudar? Tem sim. Tem sim. Ah, dobando mais cinco assim, mais ou menos, já começa a enxergar diferente. É, já começa a sair do armário. Ui, ai, pai, para. Muita gente bonita. A gente encontra também uns que não são tão bonitos assim, mas que estão por aqui. Tu sabe o que o paraquedas falou? Pro cara aqui assaltar? Não. Ele falou assim, estou contigo e não abro. É, certo. Não tem graça nenhuma, Dule. Diz uma boa, é o presidente do Banco do Chico e tu não abro. O que você tá achando aí de ordenhar a vaca? Vem. Rapaz, eu quase entendi o que ele disse, mas tudo bem. Vamos dizer que vocês entenderam aí na edição, né? Tá bom, vamos colocar alguma coisa aí. A minha moça é melhor. Não, coloca, coloca de novo. Pelo amor de Deus, não faz negócio aí. O vice-presidente, ele me deu R$200,00 para fazer essa brincadeira. Eu sou rica! Será que ele me dá R$200,00 para eu brincar também? Será que ele consegue? Vamos já lá, na medida de aqui é que a gente vai ralar, né? R$200,00. Tchau, tu vende copo, tu vende taça, tu vende caneca. Hoje o pessoal vem pra tomar todas. Quanto é que tá custando o teu caneco, pessoal aí? Olha, aqui tudo é R$20,00. Você que quer tomar no caneco, Thiago, é só vir aqui. O meu não! Tô vendendo no réu meu! Que papo é esse, Willis? E aí, pessoal, vocês sabem o que aconteceu quando o bombeiro se olhou no espelho? O bombeiro se viu. Não tem garça nenhuma, Dulei! Cara, eu penso o seguinte, mano, que às vezes não é só dar o peixe, mas o cara também tem que dar a vara, né? Ai, que delícia! É, pô, se o cara... o cara não é só dar o peixe, o cara tem que dar a vara pro cara... É, leva a vara... não sei. Talvez! E você aí, bebeu? Se nós estamos aqui, no drink do considerado aqui, ó, mano, quer esquecer tua ex ou quer lembrar dela de uma vez, mano? O cara levou chifre, o cara levou galha, qual a receita pro cara esquecer a ex dele? Aqui, ó, só a caipirinha aqui, ó, tem a caipirinha, tem o capetão. O Alexander, ele tava mostrando as bebidas pra gente e ele tava ensinando pra gente como esquecer a ex. E do nada, olha o que eu achei aqui na banca, tava aquecendo. Mano, que parada é essa, mano? Explica pro pessoal aí que viagem é essa aqui, mano. Isso aí é pra misturar, isso aí é pra misturar o limão e o açúcar. Ai, que delícia, é. Ai, que delícia! Você é linda, maravilhosa, mas e eu que sou feio? Tu é analfabeto e pra piorar você é preto. O que eu tenho que fazer pra chegar numa gata hoje, pra consultar o menino hoje? É dinheiro, meu amor! Três reais. Três? Três reais. Três? Ora que é que disseram que o açaí do bom é aqui, é verdade isso? É o melhor. Olha só, mas tu sabe dizer o que a mãe dos açaí disse pros seus filhos? Não. Ela disse assim, o último açaí fecha a porta. Que merda, hein? Que fantasia é essa, doutor? Fantasiado de quê? Das manas. Das manas? É. Qual o segredo pra esse corpinho lindo? Abacate. Qual é teu nome, bicho? É, meu nome é Robert, mais conhecido por cachorrão. Tá limpada? Por que cachorrão, mano? É por causa do latido, né? Bota a parada aí, faz o latido. Rob, 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 Rob! Caralho! Cachorras, cachorras! Rob, 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 Rob! Pode latir aqui por causa da carrocinha. Solteiro ou casado? Bom, sou casado, pô. Tem mulher, tá aqui. Minha mulher tá aqui, ó. Tamo acompanhado, tamo junto. Ele faz questão de mostrar pra eu não apanhar em casa. Claro, tô com certeza. É doido, mano. Na minha época, o Raymoma era mais gordinho um pouco. Como é que aconteceu essa mudança aqui esse ano, rapaz? Tô vendo o negócio que mais malade belta, assim. Como é que é essa dieta aí? O pessoal agora quer ver mais dança também, né? Como é que vai manter esse corpinho aí? Porque o Raymoma tá diferente. Tá puxando muito ferro. É, tem que ter malade, hein? Levando bem ferro aí. Não. Solteiro ou casada? Solteiro. Solteiro, mano. É doido, mano. Olha só. Que cantada a gente tem que fazer? Mais ou menos? Ai, sei. Viagem da rainha, de você. Tem freira aqui nesse carnaval. Ih, mano, tu é foragida, é? Vem cá, rapaz. Olha já o papo da Margot. É uma irmã tímida. Margot é uma irmã tímida. É com a irmã? É, lá. Não, ela faz parte do meu convento. Às vezes é pra pessoal, povo aqui, sabe? Mano de rocha, eu acho que ela fugiu porque ela tá aí. É devendo, o que tu acha? O pessoal da Avon, da Jiquiti. A Jota Colombiano. Meu Deus do céu! E quem disse que isso é problema meu? Qual é o segredo pra manter esse corpinho pro Carnaíra, hein? Muito churrasco e muita cerveja, meu amigo. Eu fui feito pra comer. Boca foi feita pra comer. É verdade que o pessoal gosta mais das ruivas ou não? É verdade, é verdade. Tá homenageando alguém aí ou não? A Ruivinha de Marte com a Juma Marruá, entendeu? Não paga de doida não, manazinha. Fica na tua. Eu tenho pena disso. Fica na tua. É pedido ou pedido é pedido? Responde aí pra gente. Menino, menino, menino. É pedido, menina, menina. É pedido, menina, menina. Quem é a mãe e quem é o pai desse casal aí? Vamos lá. Ele é o pai. É mulher e eu sou pai. Pai é decidam-se. Pai é decidam-se. Pai é decidam-se que a resposta é ela. É nós dois, somos elas. Quanto tempo de casada as duas? Doze anos, querido. Quanto tempo? É o mesmo que tá falando. Doze, querido. Para fechar, tu vai lhe apanhar. A senhora é muito pábula, cordoalda. Como é que foi a escolha pra fazer esse troca-troca aí? Foi um pouco difícil, mas valeu. Mais tarde eu vou pegar ela. Ui, papai, já sabe até a pose. Já tá no sangue, já tá no sangue. Aqui pode, não pode? Pode, pode tudo. Vamos ver se o pessoal tá no ritmo mesmo. Tá pronto aí pra acabar com essa maquiagem na avenida hoje? Vem cá. Senhora, a senhora gravou. Dá licença? Senhora? Senhora? Como me lhe disse, nada mais que nada. É o melhor dia do carnaval, entendeu? Foi ótimo. O que é que tem nessa garrafa de tão especial que vocês estão repartindo aí? É a mistura de manguaça. Será que é só eu que bebo? Quantas horas de salão pra conseguir esse cabelo aí, hein? Três horas. Ah, não. Aí não. Me dá um dele desse salão aí pra eu não passar lá nunca. Não vai não. Ele não vai não. A senhora é muito pábula, cordoalda. O que é isso? O que é isso?